Oi, tá tudo bem? É comigo? É, eu tô louco pra falar com você. Sério? É, eu te vi passar pela minha aula hoje de manhã e quase fugi no meio do teste pra te encontrar. Eu tô meio que surtando agora. Tudo bem, eu também. Ah, desculpa, eu devia fazer isso direito. Eu sou o Ryder. É, eu sei quem você é. Você importa de ver comigo? E aí, beleza? O que que tá acontecendo? E quem são eles? Eles são a banda. E... Ai, meu Deus! Se eu te conheço como acho que eu conheço, você vai gostar ainda mais disso. I'm not one of those who can easily hide. Eu não tenho muito dinheiro, mas se eu fizer, eu vou comprar uma casa grande onde nós dois poderíamos viver. Se eu fosse um escultor, mas então novamente, eu sou um homem que faz potions em um lugar. Eu sou um escultor, mas eu sou um escultor, mas é o melhor que eu posso fazer. Meu gift é minha música e essa é uma coisa para você. E você pode dizer que todo mundo é sua música. Eu espero que você não tenha medo, eu espero que você não tenha medo. Eu espero que você não tenha medo, eu espero que você não tenha medo. E você não tenha medo, eu espero que você não tenha medo. Eu espero que você não tenha medo, mas eu espero que você não tenha medo. Tão fortes, eu vou ter um treco. Mas por que eu? Depois de todo o tempo que passamos nos conhecendo na internet, pelo chat, conversando, eu só queria que o nosso primeiro encontro fosse uma coisa que a gente lembrasse pro resto da vida. Tá bem, mas não fizemos nenhuma dessas coisas. Que isso, Kate? Não precisa ficar com vergonha. Mas o meu nome não é Kate, é Marissa.